Fala galera do canal Sinfobismo, estamos aqui no CT de Bama Bezerra, CT de Fortaleza e vamos conversar hoje com o Gustagol. É isso mesmo? É isso mesmo. Como foi a infância do Gustavinho? Você já começou jogando lá no futebol de base, sonhando em ser um jogador ou não pretendia ainda? Sim, sempre tive esse sonho de ser jogador, mas foi uma infância muito difícil, não tive muita oportunidade. Fui em um monte de time fazer teste e sempre era reprovado pela idade que já tinha passado acima. E lá no interior de registro, tu era chamado de Gustavo ou era Gustadense? Participou de um grupo de dança lá? Lá o pessoal me chama de Gugu ou de Prestigio, por causa que nós tínhamos um grupo chamado Chocolistas e cada integrante tinha um nome no chocolate, o meu era Prestigio. A gente dançava ché, dançava funk e era bom aquela época. Então, fez uma passagem pelo Cricioma, acredito eu que foi na tua melhor fase, foi no Cricioma, tirando essa agora do Fortaleza. Ou tu destacaria em algum outro clube em que tu se destacou? Não, sem dúvida alguma, foi em 2016, naquele primeiro semestre, foi a minha melhor forma da minha carreira, o melhor momento e estou procurando cada dia a mais, esse ano, superar aquela temporada de 2016. Cricioma, tu teve chance no Corinthians? Isso. Time de coração? É, o Corinthians é um time e um sonho, né? Não só meu, mas acho que de muitos garotos é estar num time grande e eu pude chegar no Corinthians, se não for o maior do Brasil, um dos maiores do Brasil, né? E tenho um contrato lá até 2020, mas hoje estou aqui no Fortaleza, né? Onde o clube que abriu as portas para mim, estou muito feliz, minha família feliz e comecei o ano muito bem, né? No Corinthians, infelizmente, tu não teve, assim, uma passagem como tu gostaria, como qualquer outro jogador que eu gostaria de se destacar no clube grande, como tu mesmo falou. Mas, te perguntar, o que faltou no Gustavo do Corinthians que o Gustavo do Fortaleza tem? Acho que faltou mais oportunidade, a equipe não estava num bom momento também, na época que eu fui, estava numa caída, faltou confiança para o jogador, faltou confiança para o Gustavo também, acho que tudo isso influenciou para que eu não tivesse um bom rendimento. Nessa tua caminhada, apesar de ser muito novo, 23 anos, minha idade também não parece, mas tudo bem. Bom, apesar de ter passado por vários outros clubes, recebeu uma ligação extraordinária que foi a do Rogério, ídolo de São Paulo, ídolo para muita gente, até que não é São Paulino. Como é que foi receber uma ligação de um cara com uma importância tão grande como a do Rogério? Nossa, no momento eu não estava acreditando, né? Eu tinha acabado de sair da Disney e meu telefone toca, já era de madrugada, e era o telefone do Rogério Senna. Fiquei muito feliz, não sabia nem explicar a felicidade que eu estava passando naquele momento, né? Porque eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho várias pessoas da minha família que é corintiana, tenho muitos amigos que são são paulinos, né? Eles ficaram muito, muito felizes pela ligação quando eu falei, e falei que havia uma oportunidade de eu estar trabalhando com São Paulo, mas eu já tinha dado a minha palavra para o empresário que eu queria vir para cá, depois do término da ligação, mas escondido meus amigos são paulinos. E eu sabia da minha capacidade, sabia do meu potencial e confiei também em mim. E isso foi a palavra-chave para mim vir para cá. Bom, e a confiança que ele te passou te fez vir iluminado. Uma estreia já marcou quatro gols. Eu não sei se tu sabe, mas tu quebrou um feito histórico do próprio clube. Tu sabe que feito foi esse? É, antes de eu chegar aqui eu tinha me falado que o jogador havia marcado quatro gols. Isso. Desde 2006, nenhum outro jogador do Fortaleza marcava quatro gols em uma partida. E foi um ídolo. Ele marcou até no Clássico, foi o Reinaldo, né? Eu também. Homem em raio. É, me marcaram várias vezes, hoje já, ontem no Instagram, num videozinho desse Reinaldo aí, dizendo Ah, Gustavo, você tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui. Tá ficando até chato. Mas é legal. E eu quebrei, eu... Entrou até para a memória da minha carreira, né? Porque eu também nunca havia feito quatro gols na partida. E essa empolgação... Isso, e eu nunca havia marcado em estreia também, né? Aí numa estreia eu fazer quatro gols... Quebrando um tabu... Um tabu meu e o do clube também. Apesar dessa empolgação toda da torcida, tu já teve assim a noção do peso que é vestir a camisa do Fortaleza, com tantos títulos, uma das torcidas mais apaixonadas do Nordeste. Já deu para ter essa noção que a torcida cobra mesmo e o peso da camisa? Sim, sem dúvida alguma. O Fortaleza é um time grande aqui no Nordeste. Tem uma camisa muito pesada, uma torcida muito exigente. Que mesmo o time bem, eu... Jogo passado, a gente perdendo o jogo fora de casa, eu já ouvi a torcida gritando raça, raça, raça. Mas faz parte, a gente está se doando o máximo dentro de campo. Eles estão de parabéns pelo que vem fazendo fora de campo, nos apoiando do começo ao fim. É chato você ouvir isso, né? Raça, 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 mas eles estão no direito. Porque na hora que o juiz apitou o começo e até o fim da partida, eles estavam nos apoiando. Infelizmente, o resultado não ganhou naquela partida. Um ídolo. Qual o nome do seu nome? O gol mais bonito da sua carreira. Contra o de bicicleta contra o Iguatu? Maranguá. Maranguá. O de bicicleta contra o Maranguá. Isso. Abriu para o Tinga, ficou um pouquinho longa, mas o Tinga chegou, botou correria, passou pelo Fabinho, cruzamento, goleiro perdido. Que golaço do Gustavo! GOOOOOOOL! O goleiro chato em que tu enfrentou. Aquele que tu chutava aí de bicicleta na cabeça e o cara ia buscar. Pá! O Bueck. O Bueck. Mas eu consegui furar ele. Um sonho no futebol. Um sonho de futebol? Acho que nem é só o meu. Acho que de muito até chegar à seleção brasileira. Uma inspiração. Que não necessariamente seja um ídolo. Sim. Pai e mãe. Mais uma mãe. E o que a torcida Leonina pode esperar de ti nessa temporada de 2016? Acho que pode esperar muita vontade dentro de campo, muita raça e determinação. E se der, né? Go! Da Juiz é o nome. Gustavo. Então é isso galera. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada de novo por ter... Que isso. Eu que agradeço pela oportunidade. Se inscreva no canal, compartilhe principalmente a torcida Leonina, que eu posso compartilhar o vídeo do Boé que foi sucesso. A gente espera que a torcida venha com força total também. Me ajuda aí, né galera? Então é isso aí. Um abraço e tamo junto. Abraço. Tchau, tchau.